Chama 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 Cantei amor vagabundo, onde a noite me conhece, vi a sombra, vi a sombra teresmo, sombra negra só no mundo, para quem em mim tu peça. Vi a sombra de mim ver, sombra negra só no mundo, para quem em mim tropeça. Arranquei da noite o mato, vi tristeza e fio dor, nas trevas que a noite dá. Tudo é sombra, tudo é sombra, tudo é sombra, tudo é sombra. Quando a noite veste amor, sou a sombra de ninguém. Tudo é sombra, tudo é sombra, tudo é sombra. Sou a sombra negra, sou eu, eu não sei, querida saber. Apenas sei, apenas sei de certeza, minha sombra de mim nasceu. Apenas sei, eu não sei, querida saber. Minha fé, nas sei de certeza, minha sombra de mim nasceu. Minha fé, nas sei de certeza, minha sombra de mim nasceu.